Vamos começar, né? Vamos começar. O Zodíaco tá no início ainda. Eu já embaralhei aqui, tá? Vamos lá, então. Vamos lá, Arianos. Arianos, é o seguinte, momento de reflexão, tá? Momento de você analisar o seu relacionamento, tá? De uma forma positiva, sempre positiva, tá? Observar exatamente os prós e contras, tá? E agir de uma forma tranquila, uma forma paciente, tá? Deixando de lado todos os sentimentos e expressões depressivas que possam ter acontecido num passado remoto ou até mesmo num passado próximo, tá bom? Com isso, você vai melhorar ainda mais as turbulências na saúde emocional, melhorando a sua saúde física, eliminando problemas de saúde que você possa estar passando, tá? Consequentemente, você melhora as suas finanças. E aí, o que acontece? Se você, de repente, tem um sócio, uma sócia, as coisas tendem a ficar muito positivas, tá? Com o tanto que eliminem as turbulências, deixem tudo as claras, tá bom? Se você não tem uma sócia ou um sócio, é provável que você venha a ter, principalmente para que o seu negócio funcione melhor. Se você não está empregado, é uma probabilidade de você conseguir um bom emprego essa semana. Vá à luta, tá? Use a parceria, use os amigos que você tem. Vá à luta, você vai conseguir. Ok, ótima semana pra você, Diários. É isso aí.